Ai, o que esse chefe Vigariste tem? A identidade dele? É melhor não saberem quem é. Mas você sabe, não sabe? Não me pergunte mais, eu não posso falar, se eu contar a vida de vocês vai ficar em perigo. Não um dos okas Shichibukai, não um crocodile. O que é esse? Eita, acabou de falar. Agora nossas vidas serão alvo de um Shichibukai, isso é tão injusto! Encontrar um peixão assim é muita sorte. Como será que ele é? Calados, vocês dois! Foi por pouco tempo, mas obrigada pela companhia. Onde você tá indo? Ainda não guardaram o meu rosto, eu vou fugir. Uau, que magnífico! Isso significa que eu não tenho mais pra onde fugir! Me desculpe. Beleza, agora nós três seremos alvo dos assassinos da Baroque Works, que maravilha! Eu tenho guardado uns 500 mil beris, serve?